Um lobo marinho do sul vivo foi capturado hoje em Guaratuba, é isso mesmo, olha só, o animal é um macho e estava no costão rochoso da praia central. O lobo marinho fez uma série de exames e em seguida foi encaminhado para o centro de reabilitação da fauna marinha da Universidade Federal do Paraná. Assim que acabar o tratamento, ele deve ser devolvido ao mar. Essa espécie costuma deixar a costa da Argentina e Uruguai em busca de alimento durante o inverno. Por isso é comum encontrar lobos marinhos que param para descansar nas praias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.